Então, pessoal, dando continuidade aqui à parte 2 das minhas plantinhas, eu vou começar a apresentar para vocês as plantas que tem aqui em cima, tá? Aliás, aqui embaixo. As aqui de cima, ó, essas todas aí de cima aí, ó, eu já mostrei na parte do vídeo 1, tá? E também mostrei as plantinhas novas que eu tinha adquirido. Então, agora, a segunda prateleira eu vou mostrar nesse vídeo, tá? Então, aqui, gente, eu tenho uma híbrida dessa daqui, ó. Essa daqui é a Echeveria plorífera, plorífica, pro, pro, prolífica. A minha não tá dando certo, eu tô pensando em decapitar ela, plantar de novo, botar as folhinhas no berçário para ver se eu consigo ajeitar ela, porque ela tá muito feia de vida. Essa daqui também, o gato que andou aqui na minha casa, derrubou ela no chão, espalhou tudo ela no chão e, de repente, foi isso também que meio que chateou ela, porque ela tá muito abatida, coitadinha. Ela é muito bonitinha, ela é um verdinho claro e bem, as folhinhas bem rosadinhas, só que ela não tá se desenvolvendo, eu não sei o que que é. De repente, falta também botar um fertilizante aí, alguma coisa para dar um up nas vitaminas da terra, né? Então, aqui, como eu falei para vocês, é uma híbrida, que eu não sei qual as duas plantas que eles misturaram, mas eu sei que uma foi a plorífica e a outra foi outra a Echeveria, provavelmente. Então, aqui, ó, essa daqui também tinha sido atacada pelas coxonilhas, né? Então, vocês podem ver que o miolinho dela tava ficando todo deformado, ó. Tá? Não tava ficando legal os miolinhos aí das folhinhas, ó. E isso acontece por causa da infestação das coxonilhas, que elas prejudicam, né? Principalmente o miolinho das suculentas, tá? Então, isso que tava acontecendo com a minha coitadinha. Ela se reproduz muito, gente. As folhinhas reproduzem. Essa parte das rosetinhas, ela dá muita haste floral, como vocês podem ver, ó. É haste floral pra tudo que é lado, tem até que cortar essas. Então, ela é muito, 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 muito... Ela se paga, essa plantinha aqui, gente. Plantando ela num vaso maior, ela se reproduz mais e mais e mais e mais e mais. Então, é bem legal essa aqui. Esse aqui, eu não me lembro o nome. Ele também tava meio que sendo afetado, ó, o miolo. Esse aqui, a gente compra tranquilo no mercado. Sempre tem. É uma plantinha que é bem, assim, acessível, tá? Então, o miolinho dela também tava sendo prejudicado pelas coxonilhas. Essa daqui é uma gigante. O nome dessa daqui é Big Green, tá? Ela já tá dando uma muda bem bonita aqui. Ela tem... Ela é parecida com a Laurence, mas não é a Laurence, tá, gente? Ela é bem grossa. E a textura da folha dela é diferente da textura da folha da Laurence. Aqui, eu tenho uma que se chama Racemosa, tá? A coitadinha, quando chegou aqui, ela já sofreu alguns percursos aí, que perdeu um pedaço das folhas, né? Mas agora ela tá vindo bem. Ela também tava sendo lesionada, o miolo dela, pelas coxonilhas. Essa daqui, gente, é uma chaviana. Eu coloquei ela no sol pleno. Ela não gostou, ó, andou-se queimando. Ela tá querendo desenvolver duas hastes florais aqui, como vocês podem ver. Aqui tem uma, ali tem outra, ó. Então, essa daqui, a coitada, ela já sofreu bastante com infestação de coxonilhas no ano passado. E a gente conseguiu recuperar ela. E agora, eu tostei ela no sol. Porque eu botei ela no sol pleno e ela não gostou. Coitadinha. Esse aqui também, ó, como vocês podem ver, ele tava ficando toda torta, ó. De ataque de coxonilha, gente. Coxonilha é uma coisa que não é de Deus, gente. Faz muito mal pras plantinhas. Então, essa daqui, essa daqui, eu acho, que essa daqui é a mesma dessa daqui que eu mostrei no outro vídeo, ó. Que eu ganhei da minha comadre. E ela já tá bem enorme, assim, bem bonita. Eu acho que é da mesma variação, da mesma família, hein, da mesma espécie. Só que eu não sei identificação, gente, tá? E essa daqui, ó, eu também tenho várias mudas dessa. Essa daqui é bem comum também, hein. Se não me engano, é alguma coisa Adolfi, eu acho. Me corrijam se vocês souberem o nome, tá? Se eu tô falando... Eu só tô falando o nome errado aqui, por favor. Esse aqui eu não sei o nome dele, mas é bem fofinho, tá? Ele vai dando... Pode notar que ele tem uma semelhança com a prolífica. Porque ele dá esse galinho e vai se reproduzindo através do galinho, ó. Então, é bem interessante isso. Essa aqui é uma Camp Fire. A minha mãe me deu folhinha e ela tá nascendo da folhinha, ó. E já tá bem vermelhinha de ficar no sol. Essas aqui eu não tenho identificação. Isso aqui é tudo folhinha que eu ganhei de alguém e fui botando aí. Essa daqui é a colher de prata. Tá enorme, né, gente? Colher de prata. Tá muito bonita. Eu quero ver se eu coloco ela num vaso grande também, que nem a colher de cobre. Essa daqui eu comprei porque eu achei muito fofo as florzinhas dela. Mas ela até hoje não me presenteou com floração. Então, eu tô aguardando aí que ela floresça pra mim ver de novo. Essa aqui é a orelha de xereque, tá? Ela tá virando uma arvorezinha já. Eu fiz muda dela no meu berçário. Depois eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é a patinha de urso. Essa é só a patinha de urso. Tem umas aí que são patinha de urso e varia gata, né? Essa eu não tenho. Essa daqui é uma plantinha que a minha cunhada me deu. Também não sei a identificação dela. E eu tenho a mesma plantinha grande já. Né? Continua com a mesma situação. Não sei a identificação. Esse aqui eu testei a identificação, mas agora não me lembro, tá? Ele é bem bonitinho. Parece uma graminha, assim. Aqui é uma bacia que eu botei vários tipos de suculentas aí. Essa daqui é uma mudinha da Van Breen, como vocês podem ver. Aqui é uma outra que eu não sei o nome. Tem várias suculentinhas. Isso aqui, gente, é uma haste floral. Ó, pra vocês verem, ó. Olha como haste floral, gente. Vale a pena enterrar na terra a haste floral. Olha quantas mudas. Uma haste floral tá dando. Tem duas grandes, já que dá pra tirar. Tem mais um monte de pequenas. Isso aqui tudo é haste floral, gente. Só enterrei ali a haste floral e tá vindo. Ali é um cactos que a minha mãe me deu. Bem pequenininho. E ele já tá tomando conta do vaso. Vou ter que trocar ele de vaso. Lá é... Acho que é um Ripsalis. Ele já deu flor. Já postei lá no meu Instagram. Se vocês quiserem conferir a flor desse aqui, ó. Dei uma seguida lá no Aceito Livros de Presente. É o nome do meu Instagram, tá, gente? Aqui tem outra. Eu vou passando. As que eu não sei o nome, eu vou passando só, tá? Ali tem outra. Essa daqui é uma Jade, se não me engano. Só que essa daqui é gigante. Aquele ali eu tenho faz muito tempo. Já dei muda pra minha mãe. Esse aqui é aquele diamante. Eu não acerto com essa suculenta aí, gente. Às vezes ela fica muito grande. Às vezes ela fica muito pequena. Às vezes eu queimo ela. Então, assim, ó. Não sei lidar. Eu acho que a pior suculenta que eu tenho aqui é essa daí. Porque eu não sei lidar com ela. Aqui eu tenho o Cactus Amendoim. Que agora ele tá se multiplicando aí. Esse aqui, gente, tava com coxonilha de carapaça. Eu acho que eu vou ter que pegar um pincel, alguma coisa e tirar essas coxonilhas aí. Mesmo passando o veneno, acho que elas ainda estão resistentes aí. Esse aqui é o Burrito. Acho que é o nome, né? Cedum Burrito, acho que é o nome, se não me engano. Tá? Essa aqui, ó. É a haste floral. Plantei aqui a haste floral da Van Breen. E tá dando um monte de mudinha de Van Breen. Essa aqui, coitada, ela já foi duas vezes. Uma vez ela foi quase morta pelas coxonilhas. E agora ela tava dando coxonilha de novo lá no miolo, ó. Então, eu passei ontem, né? O veneninho. Ó, gente. Mas eu tenho que fazer a limpeza ainda. Porque ainda tem coxonilha ali. Essa daqui é uma que eu peguei de folha. Não sei a identificação dela. E de uma folha nasceu duas mudas, tá? Essa daqui é aquela que eu já mostrei pra vocês. Essa daqui é muda. Essa daqui, gente, é muda daquela outra ali, ó. Muda não, é da mesma espécie. Dessa daqui. Então, eu já tenho umas três dessas, tá? Esse aqui é um que é bem comum. Vocês compram no mercado. Ele fica pendente assim mesmo. Tem que trocar de vaso, coitado. E as folhinhas dele da muda também. Ele é bem plurífico também. Ele é bem, assim, fácil de cultivar e de reproduzir, né? Essa aqui é a minha Superbo. Que eu tô tentando tirar a mudinha dela com folha, ó. Tá? E aqui no caule, ó, também tá saindo uma mudinha. Bem pequenininha ali, ó. Da Superbo. Tá? Minha Superbo. Essa daqui é a pálida, tá? Ela também tava sendo atacada por coxonilhas. Vamos ver se ela desenvolve agora. Aqui eu tenho algumas mudinhas de Black Prince. Aqui é Black Prince. Ali é Black Prince. Essa daqui é aquela que é um, tipo, um dedão, assim, bem grosso, assim. Eu acho que parece dedos, mas não sei isso que que é. Ele é vários, assim, bem grossinhos, assim, que dá. Não me lembro o nome agora, gente. Aqui, pessoal, eu tenho mudas de Lilacina. E tenho mais esses aqui que são peludinhos, que eu também não sei identificação, tá? Essa daqui é muda daquela lá de cima, que eu também não tenho identificação. Essa daqui é a orelha de burro, que tá ainda desenvolvendo, mas vai ficar gigante. Essa planta fica gigantesca, gente. É muito grande. Esse aqui é parecido com aquele outro bronze, né? Mas ele não fica vermelho que nem aquele outro, gente. Ele fica, assim, mais um cobre, sabe? Não fica tão vermelho como aquele outro. Esse aqui também é mudinha, que foi bem atingida pelas coxonilhas, tá? Também não me lembro da identificação, mas é plantinha de mercado, é bem fácil de conseguir. Esse aqui, gente, quase morreu várias vezes, atacados de coxonilha. Vamos ver se a gente conseguiu agora acabar com elas, né? Tem um vaso aqui, que eu tenho que dar uma geral pra plantar direito. Lá tem outra plantinha também, que eu não sei a identificação. Quando eu comprei na loja, eles me deram a identificação, mas eu não guardei o nome, tá? Mas tá lá no site, é só copiar e botar numa plaquinha. Aqui eu tenho um berçário. Eu gosto de fazer berçário pra ver as plantinhas crescerem, né? Então, aqui tem um berçário com várias mudinhas. Aqui tem outro berçário com várias mudinhas. Tenho até três mudinhas de perle, ó. Eu quero ver se eu transplanto pra um vaso, pra ver se elas desenvolvem melhor. Vamos pra esse lado agora, gente. Esses aqui, eu não sei a identificação, tá? Tá dando muda ali embaixo, ó. Vocês podem ver ali, ó. Ó, tá dando mudinha aqui embaixo. Pera aí que a câmera não tá focando. Ó, mudinha. Esse aqui é um cactus castelo. Esse aqui é outro que também é assim, desse jeito, né? Com essa casquinha. Isso aqui é uma outra planta que eu quero ver se eu planto lá na rua. Uma outra plantinha que eu comprei no mercado sem identificação, que eu não sei o nome. Tem várias sem identificação. Colar de pérolas, gente. Que esse daí eu nunca dou sorte. Vamos ver se dessa vez ele vem, tá? Aqui é um tipo de chaviana, tá? Só que ela também não tá... Tinha cinco, cinco ou seis aqui, gente. Já morreu. Só tem três. Outras plantinhas sem identificação, que estão nesse vasinho aqui. Essa daqui é a melaco. A minha melaco também vai e volta. Ela dá uns parasita, uns bagulho louco. E começa a morrer, tá? Mas eu tenho várias. Essas aqui todas, gente, nasceu de uma melaco grande que eu comprei, tá? E essa melaco, ela morreu. Caio todas as folhas. E as folhas dela deram todas essas mudas. Deram até mais muda do que isso. Porque eu dei algumas mudas. Esse aqui, ó, são várias plantinhas que eu comprei. Veio até um cactuzinho junto, ó. Tá? Eu plantei tudo aqui junto, não sei a identificação. Aqui embaixo tem mais um desse. Que ele também é bem, assim, de dar muda, né? Aqui é uma... Ai, gente, eu sabia o nome dessa planta, agora me sumiu. Calanchói variegata, me lembrei agora. Essa daqui é tipo uma aloe, né? Só que eu não me lembro o nome dela, mas é da espécie das aloe, tá? Essa aqui é aquela que eu tenho vários modelinhos desse aqui, que eu acho bem fofo. Esse aqui, gente, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó. Que no outro vídeo eu falei pra vocês que eu comprei uma mudinha toda queimadinha, as pontas, ó. E esse aqui também, é do mesmo lugar. Quando eu comprei, todas as pontinhas dele estavam queimadas. Isso já faz um ano, ó. Aqui queimado, aqui, aqui, aqui. E daí ele nasceu mais esse tanto aqui, e agora tá dando mudinha, ó. Então, mesmo estando queimado, vale a pena comprar, às vezes, se a planta é uma planta bonita, né? Que ela vem. Então, eu vou botar ela aqui. Lá, gente, ó, tem uma plantinha também que é bem florífera, bem bonitinha. Essa aqui, peludinha, eu comprei por causa da florzinha também. Até hoje não floriu, tô esperando. Bom, dessa prateleira eu já mostrei todas pra vocês. Vou ir pro outro lado agora. Essas aqui eu já mostrei pra vocês no outro vídeo, né? No vídeo da parte 1. Então, vocês podem dar uma olhada pra vocês olharem essas plantinhas aqui. Vou começar aqui, ó. Tenho esse aqui que é bem, bem bonitinho. Eu fiz essa bota de semento, botei ele dentro. Esse aqui também tava bem, tava sendo assim, tava ficando deformado por causa das coxonilhas. Isso aqui, gente, não sei se vai dar certo. É uma folha da glauca. Não sei se vai dar muda, tô esperando. Ela saiu raiz. Eu nunca vi folha de glauca dar raiz, mas saiu raiz. Eu plantei aí. Vamos ver se vai sair uma muda. Isso aqui é um tipo de cacto. Isso aqui é uma falcata. Aquele lá é o coração partido, que eu tenho que dar uma podada nele. Ele tá bem estiolado. Não sei, tá bem... Aqui é uma muda daquela planta que eu já falei pra vocês que eu tenho várias. Outro tipo de cactuzinho que dá flor. Esse aqui é um berçariozinho que eu fiz. Tipo uma patinha de urso. Esse aqui é bem bonito também, ó. Ele tem os galhos bem compridos. Tô pensando em podar pra ver se se reproduzem mais aí, né? Alguma coisa assim. Esse aqui ele teve muito, muito, muito atacado pelas coxonilhas. Agora ele tá vindo mais bonitinho. Até saiu uma mudinha aqui na outra parte do galhinho, ó. Aqui eu tenho esses cactos aí. Peraí, gente. Ó, gente. Eu tenho esse aqui, ó. Ele já deu várias... Várias, né? Terminações aí. E ele dá umas florzinhas muito bonitinhas. Só que agora não tem nenhuma aberta pra mim mostrar pra vocês. Tá? Ele é bem fofo, esse cacto. A gente não tem identificação. Ah, aqui tem uma florzinha, gente, ó. Pra vocês verem, ó. Peraí, deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Aí, onde que tá a florzinha? Aqui, ó. Olha, gente. Que florzinha mais bonita, gente. Gente. Não sei se vocês conseguem ver. Ela é muito fofa, essa florzinha. Muito fofo. Então, ele dá várias florzinhas dessas, esse cactos, tá? A gente não tem identificação dele. Aqui é um rabo de macaco, acho, não? Que também tá bem devagar. Não está, assim, reproduzindo muito. Tá? Lá eu não tenho identificação desse, mas ele é bem assim. Ele se reproduz bastante, né? Já tá com várias mudas aí. Aqui eu tenho um canteiro, um canteiro cheio de um... Ah, qual é o nome disso? Um tanque cheio de ervinhas, de coisas aí plantadas. Aqui, gente, não sei se o sol vai permitir que vocês consigam ver, mas eu tenho uma colher de cobre plantada num vaso grande, porque ela fica gigante, gente. Colher de cobre é uma planta que vale a pena comprar, porque olha... Olha pra vocês verem o tamanho da folha, ó. É muito grande a folha, gente. É maravilhosa. Ali eu tenho uma rosa que a minha mãe me deu. Essa daqui é uma... Alguma coisa marmorata. Não me lembro agora o nome. Tá? Aqui a gente tem esses, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui tem muito sol, aqui. Alguns eu não tenho a identificação. Essa aqui é a Ronyomi. Ronyoni. Ronyoni. Uma coisa assim o nome dela. Foi minha mãe que me deu. Ali eu tenho uma Black Prince Chocolate. Tá? Esse aqui eu não sei o nome. Aqui é outra olhada de elefante que eu comprei pensando que era a Vivian, mas eu acho que não é a Vivian. Esse aqui, gente, é a minha suculenta gigante, chamada Echeveria... Echeveria ou Graptoveria? Echeveria Lawrence. Gente, essa planta aqui vale a pena comprar. Ela, além de crescer desse tamanho, ela dá muitas mudas, gente. Tem muda aqui. Tem muda aqui do lado. Tem várias e várias mudas. É uma planta maravilhosa. Essa daqui é a minha Glauca, gente. Os gatos também derrubaram ela. O machucaram ali. Mas, quando os gatos derrubaram ela, eu só juntei ela e deixei dentro do vaso. Não tive tempo de replantar. Tanto é que ela tá com pouca terra, né? Mas olha ali, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui, ó. Vocês conseguem ver que tem uns bebezinhos lá embaixo? Olha lá, gente. Bebês! Vocês conseguem ver? Tem bebezinhos lá embaixo. Gente, dois bebezinhos na minha Glauca. E é uma planta bem difícil de conseguir, gente, essa daí. Tá? Aqui é um mais daqueles peludinhos que eu não sei o nome. Essa daqui também tá bem bonita. Não sei o nome dela. Essa aqui eu não sei se é esse. Se é esse. Ou se é a outra aqui. É bem fácil de conseguir. Tem tudo que é mercado. Essa daqui é, não sei o que, Obesum. Sedum Obesum. Esse aqui, ó. Eu tava filmando lá adiante. Esse aqui, gente, ó. Sedum Obesum. Tá? Ele é bem fofinho, bem gordinho. Deixa eu ver. Aqui tem uma rosa de deserto, que já tá quase abrindo a flor. Acho que vai ser uma flor vermelha. Vamos torcer que seja. Olha, gente. A florzinha. Tá bem vermelhinha. Essa aqui é uma planta que a minha mãe me deu, que é parente daquela outra lá. Né? Aqui tem umas 11 horas. Essa aqui é uma 11 horas branca. Olha que bonita branca. Aqui eu tenho uma rosa. Adoro 11 horas, gente. Aqui eu tenho uma toda riscada. Tá? Tem essas aqui que é... Que é duas cores. Agora eu comprei outras que eu mostrei no primeiro vídeo, né? Vocês podem assistir no primeiro vídeo do canal. Que eu mostro as outras 11 horas que eu comprei. Adoro 11 horas, gente. Esse aqui é um galinho que eu peguei com a minha mãe. Plantei nesse coquinho. Ele ficou bem fofo, ó. Não sei se vocês conseguem ver se a câmera tá filmando. Aqui, gente, ele tem uma florzinha tão linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha que coisa linda, que coisa mais delicada florzinha isso aqui, gente. Ele tá cheio de floração, pessoal. Tá? E foi um galinho só que eu plantei nesse coquinho aí. Acho que ele tá sem água. Ele tá muito murchinho. Vou ver se eu... Olha que lindo. Cheio de flores, gente. Cheio de florzinhos, ó. Tá? Aqui tem um... Acho que é pau d'água que a gente chama. Aqui tem outra planta que eu não sei o nome também. Essa daqui não... Acho que não tá gostando muito desse sol. Acho que ela tá meio amarela. Não sei. Ali é uma flor de maio, gente, que foi avacalhada pelas colchonilhas de carapaça. Vamos ver se agora ela se estabiliza. E eu acho que é isso, gente. Ah, eu tenho um canteiro aqui, ó. Com peixinho. Se vocês não sabem, eu sou vegetariana. Então, eu tento comer sempre umas coisas diferenciadas aí. Tá? Então, aqui, ó. Deixa eu dar uma panorâmica das minhas suculentas aqui pra vocês, ó. Aqui. Ali tá o tanque. Tem aquele móvel. Ah, tem mais suculenta lá naquela outra estante que eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Aqui, gente, tá um pouco bagunçado porque tem umas plantas da minha mãe aqui também. Mas eu tenho algumas samambaias. Eu tenho ali uma... Ai, meu Deus. Me esqueci o nome dessa planta aí agora. Mas vocês sabem. Tem uma costela de adão que eu amo. Morro de paixão por ela. Espada de São Jorge. Aqui tem mais uma samambaia. Aqui tem uma peperômia. Ali tem outro tipo de espada de São Jorge, tá? Aqui eu tenho algumas marantas. Dois tipos de marantas, tá? Aqui eu comprei um temperinho, mas acho que ele tá morrendo se eu não plantar. Um outro tipo de planta, outro tipo de planta. Aqui o meu coraçãozinho. Aqui uma peperônia prostata, prostata, prostata. Aqui outro tipo de espada de São Jorge. Ali outro tipo de espada de São Jorge. Lá outro tipo de espada de São Jorge. Aqui é peperônia melancia. Aqui é uma outro tipo de peperônia, só que eu não me lembro. Ela é variegata. Aqui, então, é uma suculentinha aí que é tipo um colarzinho. Aquela ali é alguma coisa variegata que tá quase morreu por causa das suculentas. Um tipo de cactos. Aqui o que eu falei pra vocês é que é tipo uns dedão, ó. Que eu não sei o nome. Também, ó, teve bastante problemas com as coxonilhas. Coraçãozinho que eu já mostrei pra vocês. Aqui é uma outra rosa do deserto. Plantinhas que eu não sei a identificação. Isso aqui é uma cianinha. Aqui, ó, é uma rosinha do deserto. Acho que é o nome. Não, não é rosinha do deserto. Não lembro o nome agora dessa daqui. Essa daqui é uma McDouglas. Acho que é o nome McDouglas. Só que ela quase morreu também por causa das coxonilhas. Agora ela tá vindo bem bonitinha. Essa aqui é uma peludinha, ó. Ela tá muito bonita. Tá saindo até uma aço de floral aqui na ponta. Não sei se vocês conseguem ver por causa da iluminação. Mas ela tá bem fofa mesmo. Essa suculenta tá bem bonitinha. Tá? Vou virar ela pro sol de novo. Aqui eu tenho um cactus gigante. Ele já deu várias vezes flor. Acho que tem até... Lá no meu Instagram tem foto dessa flor aqui. Se vocês me seguirem lá. Que é o arroba aceitolivros de presente. Aqui é um outro cactus. Que já tá até com o bebê ali, ó. Vou ver se tira e faço muda. Ele também dá uma flor super bonita esse cacto. E lá pra terminar é um negocinho que eu não sei a identificação variegata. E outra muda de um... De uma dessas plantinhas peludinhas. Certo, gente? Então essas foram as suculentas da van. As plantinhas da van. Tá? Tem um gato brigando com outro gato na vizinha. Então, gente. Queria só finalizar esse vídeo. Esses vídeos, né? Que no final ficaram dois vídeos. Se você não sabe, tem a parte 1 desse vídeo. Então vocês podem ir lá e assistir. Ele é menor do que esse. Esse ficou gigante. Então eu convido vocês a se inscreverem no canal. Dão um curtir no vídeo. E não se esqueça de deixar um comentário também. Se vocês sabem a identificação de alguma suculenta que eu não falei aqui a identificação. Por favor, deixe nos comentários que isso vai me ajudar muito aí nos próximos vídeos. Vou tentar colocar mais a identificação das plantinhas aí pra vocês. Certo? Muito obrigada aí pela companhia de vocês nesses vídeos. E até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.